Boas pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, pessoal, vocês já sabem, antes de mais, deixem já o vosso like, comentem muito, partilhem muito, pessoal, e hoje, vou fazer um vídeo diferente, ok? Tenho um amigo meu, que fez um Audi A3, PD, como aí muitos de vocês gostam, e que ele entra aqui muito ao canal, porque aqui em Lisboa, pessoal, já não há muitos PDs, é mesmo GTIs, etc, eu sinto que quando vou ao norte, há muitos carros a gasóleo, mas aqui, já não há muitos, ok? E então, esse meu amigo, então, esse meu amigo, fez o carrinho com o material, a gente já vai falar com ele, e ele diz que o carro fez 356 cv, a gente comparou com o meu Golf GTI, ou recinto privado, e pessoal, aquilo não tem 356 cv, nem perto, na minha opinião, e então, pá, eu disse-lhe isso e tal, e o carro até pode ter algum problema que a gente não saiba, e então falei com a VagSpeed, você deve ver o que isso é VagSpeed, normalmente eu faço lá os Dino 2, e eles mostraram 100% disponíveis, para a gente ir lá medir o carro, para ver como é que está o carro, ok? E agora vamos lá, tem com o meu amigo, Miquel, e, já, depois, mostro o carro, tem uma boa pinta, mas vamos lá puxar aqui, desciste assim, ó. Capaz, parece que foi a 300 e é só a 140 Estás preparado para ficar famoso, mano! Estamos agora aqui com o Miquel. O Miquel é aqui o dono deste Audi. E como eu já vos tinha contado a história, foi assim que a gente marcou este Dyno Day. Miquel, diz-me uma coisa, que material é que tem este Audi? É a receita de um pobre, mano. Receita de um pobre, ok. Não queres me dizer, não é? Mano, é turbo, bicos, linha, IC e tu vais de IC, mano. Daquilo mais básico que o pessoal costuma ver. E quantos cavalos é que estás à espera nisto? Estou à espera que passe os 300. Tinhas-me falado, tipo, daquele dia que fizemos uma comparação naquele sítio privado, que o carro tinha feito de 356 cavalos. Ah, 340, 350, era o que eu acho. Sim, é o que tu achas. E a preparação que tu fizeste foi para isso. É para isso. Tu que turbo é que tens aqui? É um 2262BK. Ok, ok. Mas já é original ou já com o MFS? Não, é 2260 com o MFS. Ah, com o MFS. Ok, ok. O carro está bonito, estás a ver? O carro está bonito, está uma cena simples. A gente, tipo, até olha e o carro nem parece alterado, né? Pronto, dá para ver aqui isto, né? Quase é. Pronto, as estuagens e isso é uma coisa que... Ah, se tivesse a tampa... Sim, sim, se tivesse a tampa já escondia mais. Veja, o que eu estava a falar um bocado aí na câmara. Que aqui em Lisboa não são muitos carros a gasóleo. Eu como já estive algumas vezes no Porto, mano... No Porto tem mesmo 80% ou 90% tem mesmo a gasóleo. Uma coisa que eu acho, pessoal. Vocês quando preparam um carro, eu acho que vocês deviam medir o carro num banco de potência. E sempre no mesmo banco. Para vocês terem uma noção se o carro fica melhor ou fica pior. Porque uma coisa é certa, pessoal. Eu faço algumas vezes o Dino Day. E brevemente vou fazer outro Dino Day. E eu sinto que o pessoal às vezes diz uma cavalagem que não tem a mínima noção. O rapaz pode fazer um carro com a mesma cavalagem que eu. E o carro até pode estar muito, muito melhor que o meu. Tem muitas condições a nível do estado do motor. Alguma fuga o rapaz pode ter e tu até podes não saber. Mas pronto, pessoal. Eu vou deixar aqui umas filmagenzinhas do carro exterior. O carro tem muita, muita pinta. Já tem um kitzinho. Isto tem kit S3? Não é kit S3. Bom, tem mesmo kit S3. Pessoal, eu não sou muito culto neste modelo. Porque eu nunca tive. Sou uma pessoa que eu pesquiso bastante sobre o modelo. Mas é quando eu o tenho. Quando eu não o tenho, eu não pesquiso muito. Mas pronto, pessoal. Vamos deixar aqui o capão. Para os cavalos não fugirem. E vou-vos deixar aqui uma filmagenzinha da Mami. E vai mandar aqui um puxezinho. Para ver se faz esta máquina que ia puxar. Vamos lá. 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 No final do mês. O carro puxa bem. Só que para 340 ou 380V... Fanda que o mal. Não sei... Isto é um Audi, mas daquela vez que fizemos aquele laço, o carro tentava de janto 15. E o carro com a janto 15 é para puxar uma 3 ou uma 2 e o carro sair do YouTube aos corpos. é o que eu acho de terceira já não é bem assim eu sei que isto é mais pesado de segunda sai eu visto aqui uma segunda com o control desligado assim que o turbeixe ali às 2.5 e 2.6 ele sai ao corte agora a terceira não de terceira não sai eu acho que é a afinação afinação conta muito afinação conta muito por isso é que é sempre bom e ao pessoal que nos vê etc que é muito bom um gajo medir os carros para o pessoal ter noção o carro pode ter um mínimo problema e um gajo não sabemos mas o carro tem que ter um bom bafo não tens para andar atrás está tudo direto mandei um cortezinho aqui de segunda se tiveres aqui espaço para sair daqui olha e a descompressão é forte mas isto tipo tu a saís assim de terceira agora não foi não caiu no bafo sim 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 o carro é que toma o gajo não desligou escute tu pisas assim tipo de terceira tiro do pé e vai coitado tem um bom bafo tem um bom bafo o carro mano é fixe estás a ver só que claro isto é um áudio é muito mais pesado que um ibiza o pessoal também tem que ver isso estás a ver eu a carro já gajo áudio eu não tenho muita experiência bom porque eu já tive um mas básico tipo vb com mfs linha ré pro ic tipo uma cena básica e sabes tipo nestes carros o que conta muito é a eletronica tipo material eu acho que material corre pessoalmente estás a ver agora afinar não quer dizer que de afinar o carro não seja bom estás a ver mas pessoal tipo também há jogadores de futebol e jogadores de futebol é mesmo isso o 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